Bola boba, sim, lá na frente. Olha o lançamento, recebeu a bola. Bateu! Outra batida! Gol! Que belo passo para garantir a vitória. Agora não dá pra perder. Essa foi no reflexo, sobrou pra ele e ele aproveitou. Em tudo na vida você precisa ter sorte, ainda mais um goleador. Essa sobrou pra ele e ele guardou.